A paz é uma bandeira do reggae no mundo inteiro. E é por isso que amanhã, fechando a programação do Dia Mundial de Cultura da Paz, o show é da banda castilhense Por Natureza. A Por Natureza está há oito anos na estrada e há um ano e meio gravou o CD Celebrando a Vida. É desse disco que tem a faixa Que Assim Seja que a gente está ouvindo agora. Nesse pique, a moçada é super engajada e hoje, sexta-feira, está fazendo um show dentro do Presídio Central em Porto Alegre. Logo mais à noite, eles participam de um evento de rap em Torres, fazendo uma mistura de som e de propósitos. E amarram amanhã a sua participação no Dia Mundial de Cultura da Paz com o show às 21h no Zarabatana Café. Mas eles não ficam por aí. Já estão em estúdio para preparar um novo CD. Dessa vez, o reggae vem misturado com a sonoridade brasileira. Uma mistura super bem-vinda que a gente já está aguardando. Obrigado e até a semana que vem. Legenda por Sônia Ruberti